Fim de semana de novo O louco espera doirinho, todo mundo bate, mas a moleza me chega E o povo todo pulando, o povo todo pulando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo por lá, todo mundo afeta, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo pulando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo por lá, todo mundo afeta, mas mexe, mexe que é bom Eu danço e toco cerveja, eu sinto e subo na mesa, eu imagino a galera O louco espera doirinho, é pior o carro pra ti, mas a moleza me espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo por lá, todo mundo afeta, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom A todo mundo por lá, todo mundo afeta, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Pra todo mundo, pra todo mundo Mas mexe, mexe, mexe E o povo todo pulando, e o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Pra todo mundo rolar, todo mundo apertar Mas mexe, mexe que é bom Vamos lá!